Fala galera, seja bem vindos a mais um vídeo do canal Game Da Hora. Aqui quem fala é o Leco e o vídeo de hoje é para falar sobre o hacker que invadiu o sistema em nuvem da Apple, o iCloud. Bom, o que é o iCloud? O iCloud é um sistema em nuvem de armazenamento de dados que a Apple disponibiliza para seus clientes. Quem tem um telefone da Apple, quem tem um iPad e todos os seus produtos podem armazenar fotos, vídeos em um sistema em nuvem. Isso já vem há muitos anos, eu não sei dizer aproximadamente, mas acredito que em torno de uns 10 anos ou mais. E o que que aconteceu? Supostamente, ontem, um hacker invadiu esse sistema e coletou todas as informações de todos os clientes da Apple que tem informações em nuvens. Pessoas famosas já tiveram fotos e vídeos divulgados na internet, fotos privadas, até imagens pornográficas, pessoas famosas que de repente estavam com seu namorado ou sua namorada e tiraram fotos íntimas e essa pessoa, esse hacker soltou essas imagens na internet. Provavelmente a Apple vai ter uma grande dor de cabeça com isso, porque essas pessoas com certeza vão acionar advogados, vão processar a Apple. Isso vai ser um grande, grande problema para a Apple. Com certeza vai gerar uma grande dor de cabeça para a Apple. A Apple, como a Google, Microsoft, essas grandes companhias, sempre tiveram uma grande proteção de seus bancos de dados. Primeira vez que ocorre isso com a Apple e vamos ver o que vai acontecer. Acredito que vai rolar muito, muito processo para cima da Apple. Só lembrando a todos que se vocês já viram alguma imagem, alguma foto, cuidado em divulgá-las nas redes sociais, porque eles estão cancelando contas de pessoas que estão divulgando essas imagens. Então muito cuidado, não divulguem, não postem em Facebook, qualquer rede social, porque você pode ter a sua conta cancelada. Então beleza pessoal, eu vim aqui para informar vocês sobre o acontecido e lembrando a todos, se você não é inscrito no canal, se inscreva para receber notícias de jogos, games, informações importantes e se você gostar do vídeo, dê o seu positivo e o seu favorito para ajudar na divulgação. Beleza? Valeu, fui!